Partiu falar mais formas de como pegar muito XP rápido no Fortnite nesta nova temporada 8 Pois neste vídeo, vou mostrar como passei do nível 60 em somente 3 dias de temporada E sem comprar nenhum nível Fala brothers, se tem como objetivo chegar nos níveis 100 e 200 nesta temporada Deixa o like e bora para as informações Sendo a primeira coisa a ser mencionada, as novas mecânicas de ganhar XP no jogo Que por exemplo, as tarefas dos modos base são separadas do equipe tumulto E quando completas do tumulto, ganha ouro e não XP Mas sim, consegue pegar muito XP no tumulto Que logo traga um vídeo explicando isso bem certinho Mas agora, você ganha XP ao fazer missões de ouro específicas nos modos normais Solo, duplas, trios e esquadrões Que você desbloqueia ao falar com NPCs que tem um mural aparecendo na aba de tarefas E uma coisa boa é que quando você clica no mural, marca a localização do NPC no mapa O XP só é dado na primeira vez que completa o mural Então se for pegar missão de um NPC que já completou, somente ganhará ouro Mas sim, tem como ganhar XP desses NPCs E como este vídeo vai te ajudar, coloque o código NOWAN na loja de itens Falta bem pouco para batermos a meta de 1500 apoiadores Para que eu consiga fazer o sorteio dos passes grátis para os inscritos Para ganhar, não é obrigado a apoiar o irmão Mas mesmo assim, ajude a comunidade Eu estou falando do mural diário Que um dos desafios pode ser, por exemplo Fazer 3 missões de um NPC que já concluiu o mural E como cada missão do diário Que dá 17 mil de XP extra no Fortnite Você precisa sim, focar nesses desafios todos os dias Sem deixar para trás nenhum deles Na mesma pegada desse, temos o mural semanal E como o nome diz, as missões atualizam a cada semana E cada uma das 3 te garante 65 mil de XP E fazendo um cálculo rápido Com 3 missões de 17 mil todos os dias E 3 de 65 mil semanalmente Todas as semanas Você garante 552 mil de XP extra Se completar todas elas Mas agora, vamos passar para outro assunto muito importante E que você precisa garantir todos os dias também O truque do criativo continua funcionando Aquele que você ganha 25.200 de XP a cada 15 minutos Por um total de 1 hora e 15 minutos diariamente E se não sabe bem a fundo disso Deixarei um card aqui em cima com um vídeo onde eu explico bem certinho Mas uma dica importante É que se teu último XP do criativo foi pego Por exemplo, às 9 da noite Só conseguirá pegar mais Depois que fechadas 24 horas tenham se passado Então às 9 horas da noite do dia seguinte Também temos a importância do XP sobrecarregado Que nesta temporada Quando tem ele Precisa usá-lo todo No equipe tumulto Pois aí não tem a interferência das missões dos jogos padrão E no caso só teria que cuidar Para não fazer as missões diárias e semanais Antes de terminar a tua sobrecarga Pois essa sim Consegue completar no tumulto Existe uma forma de você garantir XP sobrecarregado todos os dias Mas querem que traga um vídeo falando disso galera? Deixem aqui nos comentários Se sim ou não Que se quiserem muito Claro que trago E para não perder os próximos vídeos de XP aqui do canal Se inscreva e ativa as notificações Mas enfim Nossa conta vai aumentando Com 5 vezes 25.200 por dia Que são 126 mil extra Que em uma semana É 882 mil Somados aos 552k dos desafios Ficamos com 1.434.000 de XP garantidos todas as semanas E nem estou colocando os murais dos personagens Pois não sei ainda Se aparecem novos todas as semanas ou como Se você quiser ter o maior lucro possível Se for comprar os 25 níveis adiantados O melhor momento É comprar no nível 74 Pois a quantidade de XP que você precisa Para passar um nível alto É bem maior que um dos primeiros É bem mais difícil Passar do 91 para o 92 Do que do 1 para o 2 Agora Vamos para a cereja do bolo Anteontem eu trouxe um vídeo mostrando Um truque de XP infinito no Fortnite No qual você sempre ganha muito XP Pode escolher entre pegar XP sem sequer se mexer E também pegar até 5 vezes mais Por realmente fazer o objetivo do jogo Se ainda não viu Vou deixar o card desse vídeo aqui em cima E também estará na tela final deste vídeo Brother Então lembre Irmão Mesmo que as novas mecânicas sejam confusas Faça todos os dias um mural diário Não deixe as semanais sem completar Sempre faça todos os murais dos personagens Pegue o XP do criativo Use o XP sobrecarregado no tumulto Se for pegar os 25 níveis Faça isso no level 74 Use o bug de XP infinito E fique atento As dicas de XP que trago aqui no canal Comenta Código na One para bater a meta Para eu ver quem são os brothers de verdade Que darei coração no comentário E não saia do vídeo sem deixar o like E compartilhar irmão Sei que esse vídeo te ajudou Então ajude o canal brother Para mais vídeos de XP Clica em um que está na tela E para não perder os próximos Se inscreva e ativa as notificações Dito isso Meu nome é Na One Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui